Puta, país louco esse nosso, né, cara? E o Eike Batista, sumiu? Cara, pensa bem, cara, o cara é o mais rico do Brasil, certo? Ele foi pra revista Forbes, um dos caras mais ricos do mundo, e tá foragido. Cara, você precisa trabalhar, trabalhar, e depois ter que fazer tudo escondido? Casa, porra! E as empresas do Eike Batista, né? Tudo falam, né? EBX, MBX, LLX, né? E ele tem um filho que chama Thor. Que, aliás, tá tão quebrado que tá vendendo martelo na OLX. A situação tá tensa pro Eike Batista, hein, cara? É verdade, se você queria trabalhar, trabalhar pra ficar igual o Eike Batista, é a tua chance agora. É foda, né, cara? Sem saber que você vai pra prisão e daí... O próximo X dele vai ser o Xlarge do negão do WhatsApp, né, cara? E, aliás, ele tá foragido e agora parece que ele tá querendo se entregar mediante a uma prisão especial pra quem tem diploma. Por quê? Porque ele não tem diploma. Olha a cagada, hein? O cara comprou tudo, plataforma de petróleo, ele tinha tudo, ele investiu em tudo, Lamborghini, barco, avião, helicóptero. Mas se esqueceu de investir no básico, que é estudo. Pensa bem, o cara é milionário, não tem estudo e vai ser preso. Então, Lula corre comprar um diploma que dá tempo ainda. Aplausos 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 Aplausos